Então é isso aí, meu filho, a ideia é essa. Qual? Quer conquistar, desce pra pista, corre atrás. Puxa, desce pra pista. Ô, pai, não vem pra casa dessa ideia errada aqui, não. Desce pra pista, meu filho, eu trabalho na pista, velho. Trabalho na pista, tá ligado? Boto, pego minha moto, boto minha bag nas costas, eu vou entregar minha pista. Por quê? É o que tá tendo no momento, mas a visão é lá na frente, tá ligado? Tá andando de jatinho, tá ligado? Tá andando de poste, mas a gente começa de baixo. Mas você pensa longe, né, Du? A visão é de agora já, tá vendo? Esse boné velhinho aqui é o que tá tendo, mas a visão é de conquistar um boné novo, tá ligado? Então é a visão que eu passo, não adianta ficar aí ajoelhado, rezando, pedindo a Deus e não correr atrás, tá ligado? Não correr atrás. É, é você que chegou aí falando, tá no papista aí, mano. Eu tô passando a visão, eu passo, eu vejo, eu analiso a situação, tá ligado? Aí eu passo a visão pra o quê? Pra não cair... Aí, ó. Você ligou? Visão. Aí os amigos que você anda aí, ó. Corre atrás, persiste, batalha, que a vitória chega. Igual chegou pra esse tacana aqui, né? Mas você tem umas amizades aí que eu vou te contar, velho. Eu, eu chotava aqui primeiro que você, ele chegou porque ele te viu aqui. Eu já tava aqui primeiro que eu tô de junto. Mas sabe o que é a ideia? A visão, tem que pegar a visão, descer pra pista. Vem cá pra pegar a visão, vem cá pra pegar a visão. A visão tem que tá lá pra frente, não. Aí, ó. Aí, ó. Você já terminou assim, ó. Aí, ó. Esse aí tem a visão. E aí, pai? E aí, Brad? Encosta aí. Aí daí dá massa. Aí daí dá massa aí. Ah, eu gostei da ideia do pivete. Aí daí dá ideia massa aí. Olha aquele sacana que saiu. Ele aperta. Não sei não, velho. Se eu aperta, eu falo a merda. Não, mas a ideia dele bate certo. É massa a ideia dele, pô. Trabalhar pra que porra? Vem ele com as ideias erradas também, ó, pai, velho. Que amizade. É o quê? Não. Não, a ideia do cara que é massa. Pô, pra ele não tá precisando da massa que é massa, velho. O bicho tá louco, velho. Você vai levantar pra isso aqui. Você vai levantar pra isso aqui. É a cara que fuma da sua, velho. Eu tô com a linha aqui. E aí, velho? Pô, vai apinar, velho. Minha? Minha de arraia, velho. Tá viajando? Se ele explicou, vai explicar, velho. Não chega o peidor. Você vai procurar o que fazer, velho. Você vai procurar seu grupo, rapaz? Aí só, viu, velho? Tem a linha aqui, só falta a lata. Já fui. Pronto. O quê, rapaz? A linha pra enrolar? A lata pra enrolar? A lata pra enrolar? A lata pra enrolar? A lata pra enrolar, irmão. É, velho. Vamos adiante, adiante. Vai pra lá, ó. Aí, ó. Vai pra lá. Vou parar de andar com você, velho. Você tá no meio aí. Você que atrai essa parada, pô. Você nasceu pra ficar só. Amizade só aí, ó. Eu deixei minha toca aí com você. Olha aí, a toca aí de sua cabeça, pô. Você é uma misericórdia. Tchau, tchau.